Ah, o que eu mais amo de me montar, com certeza, é a força, né? A força, o quanto eu me sinto forte montada de Laquanda, e o quanto, assim, a Laquanda me proporcionou, sabe? De conhecer, me conhecer mais, sabe? Eu vejo, assim, que a Laquanda, ela me proporcionou que eu me conhecesse melhor, e as pessoas que eu conheci a partir da Laquanda também. Muitas pessoas que eu conheci, e junto com essas pessoas, o quanto eu aprendi. Sabe, o quanto eu aprendi com essas pessoas, o quanto eu aprendi a respeitar, o quanto eu aprendi a amar mais, né? O quanto eu cresci como artista visual também, o quanto eu posso me pôr, assim, pro mundo, e colocar assim, não, eu tô aqui, né, e eu vou usar a força que eu tenho também pra ajudar as outras pessoas, e pra mostrar, porque temos que respeitar a todo mundo, temos que ter um olhar humano para todas as pessoas, para todas as pessoas gays, drags, trans, né?